Em detalhes, é o seguinte, se eu fosse num país outro da gringa e tal, um país mais sério, eu tenho certeza que o Monaco seria preso ao vivo mesmo. Os caras iam pegar isso que ele falou, iam mandar ali, ia ver uma denúncia e ia prender ele ao vivo mesmo, né rapaziadinha? Mas enfim, deixa as opiniões de vocês bem claras em relação...